Arro! Grutalhada! Firme no boi! Aperta no gatilho, que é o Marco Brasil Filho, que tá me trazendo mais um vídeo pra vocês. Nossa Senhora, meu povo! Tá chegando aqui. Tá roncarate, que tá fazendo a instalação do som. Ia falar da mula preta, né? Da bodona, gente. É mula preta, é bodona. É isso aí, mano. Tô olhando pro som aqui. Fica incrível, cara. Tá ficando top demais. Já tô olhando pra cá. Passa aí, nesse projeto tá demorado. Quem acompanha o canal aqui, eu já fiz vídeo há uns seis meses atrás. Chegou o material e a gente foi enrolando. Deu problema no motor da bodona. Mandei pra cascada, né? Essa novela toda, que vocês já sabem, né? Mas agora finalmente tá saindo. E eu tô ansioso demais pra ver e pra mostrar o resultado final pra vocês. Fala, gordinho, mais estourado desse Brasil. Você tá bom não, meu irmão? Rapaz, a bodona tá aqui, ó. E esse som dela aí? Isso aqui não vai dar pra usar mais o... Nesse suporte aqui, esse extensor de caçamba. Não vai dar pra gente usar. Que inclusive é top demais. A do meu parceiro Orlando, rapaz. Express. É... Fugiu o nome agora, mas... Como é que chama, meu irmão? É extensor? É. É extensor de caçamba, né? O Orlando mandou pra nós e a gente instalou. Ficou top demais. Eu vou lembrar o nome aí. Vou colocar pra vocês aí, Felipinho. É o seguinte. Nossa, já mostrei. Já mostrei. Eu ia fazer um suspense. Já mostrei. Essa é a caixa nossa. Já tá pintada. Olha a quantidade dessa caixa, mano. Ela tá tudo firme aqui. Vamos dar uns acabamentos finales. Vamos fazer uns acabamentos finales. Vamos dar uma secada no bicho. Ela vai entrar mais pra dentro, né? Vai. Essa aqui vai entrar. Vai ficar tudo lá dentro. E o povo, dá uma olhada nessa caixa. A cor que eu escolhi. Ficou um laranja, um branco, um preto. Mano, ficou diferente, hein? Ao tiver os falantão. É. Triton alto-falante. Que alto-falante quer? Triton. Qual que é o modelo, Gordinho? Se eu não me engano, é o USB 1500. Aham. Esse tá dentro da caixa ali. Eu não tirei eles ainda. A gente vai colocar eles aqui. Os médios da Triton de 600 RMS cada um. Você inspirou nesse boné a cor aí que vocês pintaram também, né? Hã? Toda a mesma cor, ó. Mano, essa é a caixa. Olha o tamanho disso aqui, moçada. Misericórdia. Isso aqui vai até aqui atrás. Aqui tudo aqui. Vai ficar até aqui mesmo. Mas esse espação aqui, ó. Não dava pra diminuir um pouco, não? Não tem jeito, hein? Não tem jeito. É o estilo do palco. É, né? E eu tentei um espaço pra galera subir aqui e fazer o piseiro, né? Nossa. Som de quatro via. Quatro via. Ô, agora é o seguinte. Tá demorando, cara. Tá demorando. Faz uma semana aí. Mas o trampo aqui é diferente. Você já viu? Eu já vi. Vamos lá mostrar pra galera. Olha o Ciganão. E aí, Ciganão? Esse é brother, hein? Você tá bom ou não? Ciganão deu engordada também. Tá igual o Marco Brasil Filho. A boa dona. Isso aqui é a parte da instalação, ó. Os produtos estéticos. Melhores do Brasil. Outro via. E os produtos estéticos. É os últimos lançamentos que a Estéticoson fez. Mandou já tudo da linha Black. Já mandou tudo da linha Black. Não, a Estéticoson é foda. Mano, se você for por som, mexer com som, cara, não adianta. Tem que ser coisa boa. Dá total diferença, né? Um alto-falante bom. Triton. A Estéticoson. A gente já viu outro som tocando aqui. É o conjunto que... E a instalação também, né? Que aqui o trampo, ele diz que se não vai, o cara faz uma cacada aí e coloca o trem. Olha o capricho. De qualquer jeito, olha o capricho, mano. Tá demorando, mas eu vou dar um desconto pra vocês, mano. Olha o trampo aí, aí, Bruno. Firme no bom ou não? Eu ia dar um salve aí no canal. Filho da Ponto Forte. Nossa, grosso, mano. Olha o peso disso aqui, cara. Esse é o 30 milímetros que eles mandaram. Ahn. Filho grosso pra caralho. Foi o pessoal aqui também que fortaleceu o nosso... Da Ponto Forte. Da Ponto Forte, mano. Você que é de Londrina, região, for fazer som, pede cabo lá na Ponto Forte. Que lá os caras tem tudo já preparado. E faz desconto pra quem é som. Fala que é parceiro do Ron Carado, do Marco Brasil Filho. Faz preço. Ponto Forte. É isso aí. Lá os caras é diferenciado. Moçada, olha a qualidade. Olha os detalhes, mano. Faz som. Ó. Tudo bem pregadinho. Mas não ter perigo. É isso aí, mano. É o trampo da molecada. Vai ficar sensacional. Não vejo a hora de sair esse som, meu povo. Aqui vai dar pra ligar o som, fazer. Aquele 8 mil é forte. Aquele é o brabo, mano. Paz, tá isso aí, meu povo. Deixa muito like aí. Não vejo a hora. Mais uns dias vai estar saindo fazendo vídeo aí pra rua. São Paulo tourando. O Paulo vai estar tourando com a Bodona. Então, você que gosta da Bodona, cara. Pessoal que pergunta bastante aí. Marco Brasil Filho, cadê a Bodona? A Bodona tá aí, mano. A Bodona tá aqui. Faz uns par de dias. E ó. Quero saber o que nós vamos aprontar. Quero saber. Muita ideia de vídeo pra gente estar fazendo com esse som. Vamos passar disparando alarme. Caçando rolo. Fazendo confusão aí pra cidade. Tá certo, meu povo? Chama não com o bolo. Então, é isso aí, mano. Seguinte. Responsa tá na sua mão aí. Ó. Tô indo embora. Você continua filmando aí. Eu tô indo pro rancho gravar agora o conteúdo daquela galera. Já foi lá. Você nunca foi, né? Então, tá convidado aí. Eu quero trazer um seguidor aí. Quem quer vir uma hora conhecer o rancho, vai pro Meio de Maio também. Já deixou um salve aqui nesse vídeo. Tô com um cavalo novo lá, gordinho. Você viu o cavalo lá? Aí, ó. Tem que aprender a laçar. O gordinho é tinha um rompeiro, né? Mostra aí. O domino lá. Você vai lá. Aí, ó. Você viu? Essa veio direto da fábrica mesmo, em Granbury. Essa eu trouxe lá do Tex. Agora já tá assurrada, né, mãe? Mas a bicha aí é autêntica. Você veio lá do... Do outro lado do corvo, né? Aí, ó. Ó. Aí, ó. Não, é bichinho enjoado, ó. Cadê a galera do Team Hope aí? Já comentei no vídeo. Abandonei o Team Hope, rapaz. A galera tá perguntando nas aulas. Agora vai, né? Você assistiu o vídeo lá? Não, você vai ver aquele cavalo em ass... Então é isso aí, ó. Qualquer hora nós vamos lá no rancho. Você vai conhecer o meu cavalo, o iscão. Fechou? Mano, então eu tô vazando. Você continua filmando aí o projeto. O som tá ficando top demais. Não vejo a hora de ficar pronto. O que que é o próximo passo ali? Ele tá mexendo ali. Agora ele tá terminando a instalação. Ele vai passar agora todas as coisas pra caminhonete. E, ó. Lá da bateria da frente já passou, já mandou aqui pra trás. Aham. Entendeu? Tem ali, ó. Cadê as baterias? As baterias. A bateria é tudo... Moura, que ela tá fininha lá, né? Toda top. Toda top, né? O som torar, tocar dois dias direto. Então é isso aí. Você continua o vídeo, mano. Você vai finalizar o vídeo. Pode deixar. Você continua o trampo aí. Depois eu só vou vir em outro vídeo aí. A hora que tiver tudo 100% pronto aí. Fechou? Tamo junto, né? Noi, gordinho. Valeu. Brutalho, então é isso aí, mano. Vocês e eu, cigano, vamos no rolê. E aí, ciganão? Vamos lá. Bora, bora. Tomando a montonana do homem. Tomando aquele trote, ó. Ei, trote, tereré. Nossa, vamos pro... Só quebra os meus óculos. Dá um patrocínio de óculos. Eu não aguento mais quebrar óculos, perder óculos. Não tá dando, não. Meu povo, então é isso aí. Vamos lá pro rancho agora. Já vamos mais vídeo pra vocês. Se vocês querem vídeo no rancho, deem ideias aí pra gente tá fazendo vídeo. Mano, vamos que vamos. Espero que vocês estejam gostando aí do som da bodona. Vai dar top. É nóis. Let's go, cowboys. E aí, roncarato de som. Daquele jeito, não é? Ó, ó. Não é água, né? Os meninos já tão chamando a instalação ali. Daquele jeito. E o que o Zão bravo, olha lá. A instalação da ponto de força, né? Daquele jeito. Hidroelétrica aqui, ó. Ó. Ó o tanto de fio. A gente colocou até a tomada, ó. Até não tem perigo que dá perca, ó. Tem tudo na tomadinha, tudo certinho. Olha lá, gente. Ó. E ó os bravos deles. Tá no centro. Esse aqui é o fio do falante. Dá uma olhada na grotura do fio do falante. Ó. Fio 10mm pro falante. Já pra aguentar a borrachar, né? Aguentar a pressão. E aí, ó. O que você me fala? Vai ficar show ou não? Se eu deixar a instalação aqui sem emenda, aí depois de tudo negativo, vai pegar tudo em nós três baterias. Sem... Sem emenda nenhuma. Já pra ir, já que dá no S. Direto, sem emenda. Vou utilizar as três baterias. Sem nenhuma fazendo a frente com a outra. Sim. E a gente já colocou a caixa de bateria encostada lá. Já pra ficar tudo armazenado certinho, né? Tudo filé, daquele jeito. Bora, né, moçada? Daquele jeito. Olha o tanto de fio que entra embaixo, ó. Tudo bem? Olha o pessoal, mano. Ó. Grossura de tanto de fio que entra aqui. Não precisa. É um pouquinho de fio, hein? Vocês acham que a instalação é fácil, moçada? E os produtos mais bravos do Brasil. Ah, que não pode faltar, né? Daquele jeito. Então é isso, rapaziada. Estamos aqui. E vamos chegar ao foro pra terminar esse trem logo e pôr pra derreter. E vamos chegar ao foro pra terminar esse trem.